Música Bem ali de pé trocado para bater a falta, barreira com três elementos, no capricho vem Negeba, é falta em favor da equipe do São Francisco, Leão procurando o primeiro gol, Negeba, o juiz autoriza, partiu pra bola, jogou, olha o chute, golaço, golaço, goool! É do São Francisco, é gol Santareno no Parazão, torcedor, vibra galera azulina na Curuzu, vibra galera azulina em todo o país, é o torcedor do São Francisco acompanhando pelo Youtube do Parazão, Fora do país, fora do país, fazendo a festa, é gol de Bruno Costa, o melhor zagueiro, o melhor zagueiro, comprovando agora sua eficiência também no ataque, no cruzamento, ele deu de voleio, no alto, um pé... Música Música Música